Simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo, no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Ronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os três principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos. Melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas espanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Ronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. Fala, molecada. Tudo bem? Estamos começando o Desperta SL de hoje. Um pouco descabelado. Onde é que está esse cabelo? O que está descabelado? Está aqui. Está tudo bem. Está tudo beleza. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Segunda-feira, 1º de abril, dia da mentira. Dia do golpe de 64. Já vamos falar sobre isso aqui. Várias notícias sobre isso. Aliás, muita coisa acontecendo no Brasil nos últimos tempos, apesar da consertação, como diria o Tarso Genro, do governo federal com os militares, para não mexer nisso, para não fazer aquilo, para não fazer aquele outro. Mas parte da sociedade civil pouco se importou com o que falou o governo federal. Essa é a verdade. E foi relembrar o golpe, o que é mais importante do que nunca. Antes de mais nada, muito obrigado para todo mundo que já está por aí. São 7 horas e 1. Estamos ao vivo, horário de Brasília. Este é o Desperta SL. Estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo, dando, claro, muito contexto para que todo mundo possa entender o que está acontecendo. Afinal de contas, informação sem contexto não é nada, né, rapaziada? Muito obrigado para quem já está por aí nas redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Mas, principalmente, você pode acompanhar este programa nos canais do YouTube, o canal do ICL Notícias, o canal do Eduardo Moreira e o canal do Leandro Demori. Nós estamos ao vivo também na nossa rede Desperta. Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT em São Paulo e Grande São Paulo, para quem nos acompanha pela TV Quirimure na Bahia, ou seja, duas redes de televisão estão transmitindo este programa e também para quem nos ouve no Bom e Velho Radinho. Muito bom dia para quem nos ouve aí na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Na semana passada recebi mensagens, eu costumo receber essas mensagens, aliás, aqui no chat o pessoal fala também, que nos acompanha pelo aplicativo do YouTube, mas como é de manhã cedo, então está aí acordando, preparando café, organizando a galera para ir para a escola, voltando do trabalho, indo para o trabalho, dirigindo o carro, está no metrô, está no busão, então acaba nos ouvindo como se fosse um programa de rádio e tudo bem porque este programa funciona também como o Bom e Velho Programinha Radiofônico, tá bom? Vai deixando o seu like se você estiver no YouTube, estiver aí com um tempo para fazer isso, pode também assinar os nossos canais no YouTube, que é de graça, ativar o sininho para ser avisado quando estamos ao vivo, de todo modo, você sabe, estamos ao vivo todos os dias de segunda a sexta, das sete horas da manhã até meio-dia e meia, com vários programas aí do CL, e aí voltamos às 18h30. E se você puder, claro, deixe o seu comentário no chat, daqui a pouquinho eu vou ler aí as cidades de onde algumas pessoas estão acompanhando o nosso programa e também compartilhe este programa. Isso é mais importante do que nunca, eu tenho falado sempre aqui, esse é um ano eleitoral, é um ano eleitoral importante, aliás, temos notícia importante sobre eleições aqui, uma notícia que vai deixar todo mundo um pouco mais preocupado. Vocês sabem que esse programa é o programa das pessoas preocupadas, né? Eu estou sempre preocupado, estou sempre preocupado porque, além de tudo, eu sou uma pessoa que tem um ceticismo muito grande, e aí isso acaba interferindo também, claro, na visão de um mundo que eu tenho em relação às notícias que a gente traz para vocês aqui, mas vocês podem ficar até menos preocupados do que eu, não tem problema nenhum. Eu posso ficar preocupado por vocês, fiquem tranquilos e fiquem tranquilos que eu estou preocupado sempre com as coisas, então eu trarei essa preocupação aqui, uma notícia sobre eleições que é preocupante, claro. Então você pode compartilhar esse programa para que as pessoas possam acompanhar a nossa cobertura eleitoral também, e a gente vai fazer uma cobertura eleitoral super intensa esse ano, e claro, para todo mundo poder acompanhar por aqui nos programas do ICL. Gente, olha só o vídeo que vocês viram, aliás, antes de falar disso, vocês assistiram ontem o documentário que a gente passou no canal do ICL? O dia que durou 21 anos, a gente fez um documentário, fez um cine-debate ontem, um clássico cine-debate, o Chico Pinheiro entrevistando o diretor do filme, um filmaço para quem não assistiu. Pedro Falcão, dá uma checada comigo, com o pessoal da produção, se o filme vai estar na reprise nos canais aí do ICL, porque olha, quem não assistiu, eu sugiro que assista, eu não sei se vai ter reprise, vamos tentar descobrir agora, tá, ô Pedrinho, vê com a gente aí que eu estou de olho aqui no zap, para a gente ver se vai ter a reprise do filme. Um filmaço que explica, para quem não sabe nada, explica tudo sobre como foi o golpe de 64, e para quem sabe, é legal que dá uma, sabe, reempacotada na história, porque às vezes a gente sabe de muita coisa, com informações fragmentadas, ah, teve isso, teve aquilo, esse filme eu nunca tinha assistido, é muito, muito, muito bom, conta todos os preparativos do golpe de 64, desde a viagem do Jango para a China em 61, quando ele tenta voltar para o Brasil, o Jani Quadros renuncia, e o Jango não consegue voltar para o Brasil, porque, para quem não sabe, o golpe de 64 era para ter acontecido em 61, e só não aconteceu, porque o Brizola criou a rede de legalidade, e fez uma campanha pela legalidade, ou seja, para que o Jango assumisse a presidência da República, de fato, o Brizola cercou o Palácio Piratini no Rio Grande do Sul, pegou transmissores de rádio da época, principalmente a Rádio Guaíba, que era uma das maiores rádios do Brasil, levou para os porões do Piratini, criou uma rede de rádios, veja a importância da comunicação, até hoje a gente fala sobre isso, a importância da comunicação na época, ficou segurando ali programas de rádio 24 horas por dia, falando que o vice, que era o Jango, deveria assumir a presidência, porque, ao contrário disso, era golpe, tinha vários comandantes militares que estavam aí pendendo para um golpe de Estado, o Brizola conseguiu convencer, principalmente, o comandante do Sul do Brasil a entrar para a rede da legalidade, conseguiu segurar a onda ali, cercou o Palácio Piratini, fez barricadas, o documentário de ontem conta tudo isso, tem imagens incríveis, impressionantes, recuperadas da época, e depois vai explicando, ponto a ponto, principalmente, como o governo dos Estados Unidos, até um presidente muito bem visto no mundo todo, porque teve a sua vida encerrada por um evento trágico, foi assassinado, o John Kennedy, vocês lembram da imagem do John Kennedy desfilando num carro aberto, quando tomou um tiro, tem uma imagem assim, meio de fofinho da história e tal, um baita, um pilantra, picareta, golpista, conspirador, mostra, o documentário mostra tudo, com os áudios, que teve os sigilos levantados aí, nas últimas décadas, das reuniões, do governo dos Estados Unidos, com o embaixador americano no Brasil, o Lincoln Gordon, e também com o Vernon Walters, que era o adido militar, que era um cara, como eles chamam de os gaviões, os falcões da Guerra Fria, era um desses caras que estavam aqui no Brasil, passando para o governo dos Estados Unidos informações falsas, ou muito, muito superestimadas, em relação a uma possível, um levante comunista no Brasil, porque o Brasil não poderia virar uma nova Cuba, e aquela coisa toda, e aí mostra como os Estados Unidos influenciaram diretamente no golpe de 64, chamando os militares alinhados para conversas, e financiando eleições no Brasil, que é um caso escandaloso, escandaloso, que está muito bem retratado no filme, mandando dinheiro para cá, criar um instituto de fachada no centro do Rio de Janeiro, um escritório na Avenida Rio Branco, o Instituto de Política e Sociedade e Democracia, e usaram esse negócio para financiar a campanha de mais de 200 deputados federais, 600 deputados estaduais, e ao menos oito governadores de Estado, com dinheiro direto, direto, do governo dos Estados Unidos. Vocês imaginem um país financiando eleições, no país estrangeiro, tudo isso para colocar impostos de poder, pessoas que iriam de 61, 62, 63, até 64, desestabilizar o governo Jango, para depois ter um clima para golpe, colocando gente na rua. Gente, a semelhança com 2024, a semelhança com 22, a semelhança com 18, é inacreditável. Passeatas, o tipo de coisa que era pedido para as pessoas na rua, o anticomunismo, a esquerda demoníaca, é assim, é quase um copia e cola. A gente só não teve o golpe consumado no Brasil. A tentativa nós tivemos, o golpe consumado nós não tivemos. Olha, o nosso querido, amado Caio, da nossa produção, do ICL, está dizendo o seguinte, não teremos repriso do documentário, mas o documentário está liberado na nossa plataforma de membros. Bom, então quem quiser assistir, informação aqui que eu não sabia, quem quiser assistir, o dia que durou 21 anos, não só o documentário, como o Cine Debate, que o Chico Pinheiro fez ontem, no pós-documentário, com o diretor do documentário, vai ter que se tornar membro do ICL, tá bom? Se você quiser se tornar membro do ICL, clica aí em despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, não é para se tornar membro do ICL, só para ver o documentário, claro que não, você vai ter acesso aos 250 cursos do ICL, todos com diploma, todos organizados, com emenda, tudo, tem ali de filosofia grega, a entender o que acontece em Israel, de preparativo do AB, a preparativo para a Enem, tem tudo lá, tem desconto para compra online, se tornou membro do ICL, vem tudo isso no pacote, tá gente? vai comprar na, sei lá, eu, na farmácia X, vai comprar um liquidificador, vai comprar um paracetamol, sei lá, eu tenho desconto livro, para várias compras online, e você vai ter acesso ao documentário, aos outros documentários que já estão lá, e aos documentários que estão por vir, porque a gente está produzindo um monte de coisa por lá, então, quem quiser assistir, esse é o dia, é o primeiro de abril, o dia da mentira, o dia do golpe, para ver esse documentário, que olha, para quem não conhece nada, gente, é uma super aula, é o tipo da coisa que devia passar na sessão da tarde, mas como a gente tem televisão no Brasil, só para meia dúzia fazer um monte de dinheiro, e virar bilionário, aí os caras pegam concessão pública, e esse tipo de coisa não passa na TV, só passa lixo, só passa bobagem, isso é o típico filme que deveria passar assim, a semana toda, todos os dias, depois do Jornal Nacional, para finalmente, muita gente entender, o que é uma ditadura militar, e principalmente, como foi construído o 64, 64 foi arquitetado, planejado, construído, não foi uma coisa espontânea, da população brasileira, do sentimento nacional, os caras pagavam, gente, programa disfarçado de programa jornalístico, para passar no intervalo de todos, antes e depois, de todos os cinemas do Brasil, propaganda anti-governo, anti-comunista, pró-Estados Unidos, fizeram isso por anos, antes de 64, passavam em fábricas, essas propagandas, sabia? Passavam em praças, do interior do Brasil, instalavam lá telões, passavam em praças, do interior do Brasil, então assim, é a gênese, do que a gente chama hoje, de fake news, estava tudo lá, tudo lá, documentário espetacular, se você é membro, ou membro do ICL, muita gente que nos assiste aqui, já é, da nossa comunidade, então corre para lá, faz o login na plataforma, dá um tempo nos cursos, que você está vendo lá, e para uma hora e meia, para ver esse filme, é espetacular, se tem uma coisa, para assistir, sobre 64, é esse filme, e se você não é, desperta.cl.com.br, você pode se tornar membro do ICL hoje, tá bom? Vamos lá gente, muito bom dia, para todo mundo que nos acompanha, em São José, Santa Catarina, para a Nedi Teresina, Teresinha de Vila Moreira, lá de São Miguel do Oeste, lá de a cidade natal, muito bem, onde muita gente me ama, mas tantos outros não, né, infelizmente, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, não sei porque as pessoas, tem ódio de mim, né, não consigo entender, mas quem tem ódio no coração, tem ódio no coração, fazer o quê? Bom dia para Itatiba, São Paulo, bom dia para o pessoal que nos acompanha, é, da Itália, a Rosimeire Nascimento, um abraço carinhoso da Itália, Jaboticabal, São Paulo, é, BH, Natal, São João del Rei, Maria da Fé, Minas Gerais, Bodrum, na Turquia, Rosângela Costa, está lá na Turquia, que aliás teve eleições, e o Erdogan, aparentemente, vai perder as eleições lá, né, Rosângela? São José dos Campos, São Paulo, Marechal Deodora, Alagoas, Ituverava, São Paulo, bom dia para quem nos acompanha lá também, em Dublin, o Rodrigo Ribeiro está lá em Dublin, hoje começa o fim do herói da Globo, diz aqui o Rodrigo Ribeiro, sobre o Sérgio Moro, a gente já vai falar sobre isso também, Palmas do Tocantins, São Paulo, São José do Rio Preto, João Pessoa, na Paraíba, na Paraíba, Birigui, São Paulo, Maceió, nas Alagoas, Salvador, Bahia, Cataguases, Minas Gerais, bom dia de Camberra, na Austrália, Carlos Júnior, Souza de Jesus, está por lá acompanhando o programa, e vou pegar mais três cidades aqui, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, terra natal do meu pai, meu saudoso e querido pai, e da minha avó, da minha família toda também, Kixeramobim no Ceará, e também Ouro Preto em Minas Gerais, Setúbal, Portugal, Marilene Leite está lá em Setúbal, em Portugal, este programa é um programa internacional, o Eduardo Guen está lá em Passo Fundo, acompanhando o Desperta, aliás, muito obrigado às pessoas que me vieram dar os cumprimentos para o ICL, ontem na conexão no aeroporto em Guarulhos, sempre muito legal receber o carinho de vocês, gente, vamos lá então, não tem muita coisa para a gente falar hoje, vamos lá, vamos lá para a Folha de São Paulo, então, chuvas de abril poderão ser acima da média no norte e centro-sul do país, o mês de abril poderá ter chuva acima ou próxima da média em parte da região norte e nas regiões sul e sudeste e no centro-oeste de Mato Grosso, segundo o INET, há também possibilidade de chuva na parte norte e leste do nordeste do país, devido à ação de uma zona de convergência intertropical, assim como o aquecimento do Atlântico tropical. portanto, atenção se você mora nos locais e nas zonas que estão com chuva acima da média, eu venho repetindo sempre que o problema não é a chuva acima da média, só, claro, cada vez mais o problema é, são as pancadas, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, essa cadeira desse hotel é desconfortável, gente, vocês não tem noção do que é fazer programa de hotel, sério, um dia eu vou fotografar o circo que eu monto aqui, né, parece tudo tão bonitinho, às vezes é cadeira torta, é coisa que não funciona, é o computador em cima do não sei o que, o computador, hoje, pra vocês terem uma noção, eu tinha que, eu tinha que ganhar altura da câmera aqui, senão fica aquelas lives que a pessoa fica olhando assim, né, o computador de baixo pra cima, assim, horrível, né, ele está em cima daqueles treco que fica dentro do micro-ondas, sabe, aquele negócio dos micro-ondas que tem grill, é, pois é, e não é nem questão de estrutura de viagem, né, porque eu tenho assim um cirquinho pra armar, mas é que cada hotel é hotel, né, cada mesa tá num lugar, cada cadeira é um tipo, cada espaço que tem atrás e tal, não sei o que, é uma confusão, mas enfim, tá dando tudo certo, é, o problema são as chuvas torrenciais, aquelas chuvas de 15 minutos que são cada vez mais comuns, né, é, e é, as cidades não estão adaptadas pra receber esse tipo de chuva, e aí, cada vez mais, tentar ligar o funcionário aqui, será que vai, não vai, tudo bem, e cada vez mais elas, as cidades não absorvem essa chuva, porque então tá tudo asfaltado, tá tudo numa zona, né, e aí, esse é o grande problema, então proteja-se se você morar nessas regiões. Olha, uma matéria importantíssima da Folha de São Paulo hoje, pra gente entender um pouco mais também o que acontece pelo Brasil, né, a gravidez precoce no norte do Brasil tem índice comparável ao da África subsaariana, apesar de ter melhorado seus índices de gravidez infantil nas últimas décadas, o Brasil segue acima da média mundial de partos precoces, e bem distantes das assim chamadas nações desenvolvidas. O quadro é especialmente delicado no norte do país, mostra uma análise feita pela Folha. Com 4,72 gestações a cada mil meninas de 10 a 14 anos, a gente tá falando de meninas grávidas de 10 a 14, né, não é nem adolescente, é pré-adolescente e criança, na verdade, né. A região supera muito a taxa nacional e aparece em situação comparável ao país da África subsaariana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o índice global é de 1,54, né, e chega apenas 0,1 na Europa e na América do Norte. Ou seja, na Europa e na América do Norte, praticamente não há gestação de crianças, né, crianças grávidas, crianças e pré-adolescentes grávidos. É impressionante que a gente tenha essa questão no Brasil ainda, os dados são baseados no censo e no sistema de informações sobre nascidos no Ministério da Saúde, tem uns gráficos interessantes na matéria também, aqui por região, olha. Então, por que que é importante isso? Pra gente entender também, muitas vezes, por que que equiparação salarial entre homens e mulheres, isso aqui pesa também, né, gente, porque uma menina que fica grávida com 11 anos de idade, muitas vezes, acabou pra ela em termos de trabalho, mercado de trabalho, por muito tempo, né. Não vai conseguir estudar, muitas vezes não consegue terminar o segundo grau, na faculdade nem se fala, vai aceitar o emprego que tiver pra conseguir sustentar o filho, e aí isso vai criando aí uma massa gigante de mães precoces que tem o seu futuro, muitas vezes, interrompido e muito atrapalhado por conta disso. Aí, quando a gente quer falar em educação para o sexo, educação sexual nas escolas, vem esse bando de vagabundo da extrema direita falar que é ideologia de gênero, que não sei o que é, que é escola sem ideologia, aí tá o otário do, porque é o otário, né, porque a gente tem que falar, 7h20 da manhã já dá pra falar, tá o otário do Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, que é onde poderia estar debatendo esse tipo de coisa pra evitar que uma criança de 10 anos virasse mãe, né, muitas e muitas vezes fruto de um estupro, na maior parte das vezes que nós sabemos por estatística que acontece dentro de casa, pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo primo, pelo vizinho, isso a extrema direita não quer saber, né, quer saber de debater banheiro, né, o banheiro que é o unissex, não sei o que, não banheiro pra escola, que nas escolas aí um terço não tem banheiro, esse debate não quer fazer, debate sobre criança grávida não quer fazer, né, a família tradicional brasileira engravidando essas meninas não quer falar sobre isso, né, Nicolas Ferreira, o negócio é bagunçar, encher o saco, é um otário mesmo, né, tem pouca gente tão otária quanto esse cara na Câmara, quanto hoje, né, isso aqui vai direto pra conta dessa gente toda aí, que esses debates aqui, esquece, esse tipo de debate não existe, não precisa, né, quem quiser ler a matéria, a matéria está completa lá no site da Folha, está na capa da Folha de São Paulo de hoje, paralisação de técnicos do ensino e professores devem envolver um terço dos servidores federais, sindicatos aprovam mobilizações simultâneas e tendem a paralisar todas as instituições de ensino federal em 15 de abril, portanto, greve, tendência a ter uma greve geral nas instituições de ensino federais, o que inclui as universidades federais, por óbvio, no dia 15 de abril, então, preparem-se, a gente já trouxe aqui o pleito dos professores, mais do que justo, estão pedindo 7, 7% de aumento do salário, 7, tá, não é 17, não é 27, não é 37, não é 47, é 7% de aumento salarial, 7 para esse ano, 7 para 25, 7 para 26, o governo aparentemente está oferecendo 4, é uma categoria que não tem aumento nem recomposição salarial há muito tempo no governo Bolsonaro, nem falar, claro, odiava professor, extrema direita, odeia professor, odeia sala de aula, odeia educação, então, pleito mais do que justo, se você estuda ou tem filhos que estudam em uma instituição federal de ensino, prepare-se porque vai ter greve, e seria importante que os pais apoiassem os professores nesse pleito, não adianta ir lá falar mal do professor, encher o saco e contra o professor, apoie o professor que a greve acaba mais rápido, se os pais apoiarem, tem mais força de negociação, a categoria, certo? Pela lógica, né? É a mesma lógica do Stedley, né? Quer acabar com sem terra? É só fazer reforma agrária. Lá no insélionoticias.com.br, ainda 55ª vítima da PM de São Paulo, a polícia de São Paulo agora matou uma mãe de seis filhos. Nas operações aí, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala que são técnicas, parabenizou a polícia por elas, no ano passado. Então já teve aí, catador de papelão morto, né? Foi encontrado com um catador de papelão depois, gente, uma pistola 9mm. Então nós temos assim um caso raro no mundo de um catador de papelão que anda com uma pistola 9mm. Apenas isso, né? Não é um revolvinho 32 ali. Não. Uma pistola 9mm. É um caso raro. Eu não estou dizendo de modo nenhum que a PM de São Paulo plantou essa arma no catador de papelão. Eu jamais diria isso nesse programa. Nunca. Porque, afinal de contas, isso nunca acontece, né? Nunca aconteceu. Nunca acontece. Agora, tem dois mortos, aliás, nos últimos dias, pela PM do Tarcísio. Uma mãe, baleada, seis filhos deixou pra criar. Eu quero saber se o Tarcísio vai cuidar desses filhos. Quero saber. Tem algum planejamento pra isso, Tarcísio? A PM vai cuidar? O senhor vai se manifestar? Vai se manifestar sobre isso? O Tarcísio se manifestou quando mataram um monte de gente. Lá em novembro. Se manifestou. Chamou a operação de técnica. Deus, parabéns. Quando foi anunciado em tribunais internacionais, pelo que tá acontecendo em São Paulo hoje, falou o quê? Falou que não tá nem aí. Só falou faltar que tá pouco se fudendo, né? Só faltou falar isso. Acho até que queria, mas também não pega muito bem. O Tarcísio quer se distanciar do Bolsonaro. Então, o único jeito que o Tarcísio conseguiu pra se distanciar do Bolsonaro, gente, é um só, tá? Pra quem chama o Tarcísio de moderado. De centro. E se diz o Estadão, tava chamando o Tarcísio de centro. Não sei se era o Estadão ou a Folha. Centro. O Tarcísio é centro, tá, gente? Pra imprensa brasileira. A imprensa brasileira, que, aliás, participou do golpe de 64, como conta o documentário que tá lá na nossa plataforma. Participou com muito gusto, inclusive. E não só do Brasil. O jornal Globo, a gente mostrou no ano passado, reportagem aqui, vendeu matéria jornalística pra ser publicada no Globo pra ditadura Pinochet. Tá? Então, o Tarcísio, o único jeito que ele achou pra se distanciar do Bolsonaro é não falando palavrão. Vocês já perceberam isso? O Tarcísio não fala palavrão. E isso é pego em pesquisas, aliás, porque as pessoas, quando falam qual é o problema do Bolsonaro, os bolsonaristas, falam o único problema do Bolsonaro é que ele fala demais. Todo o resto não tem problema, viu, gente? Todo o resto não tem problema. O único problema dele é falar demais. Então, o Tarcísio hoje tá tentando falar menos palavrão. É a única coisa que distancia. O policial militar de folga também foi morto pela PM na Zona Sul de São Paulo. Eu queria saber de quem que a polícia vai se vingar agora que a polícia matou um policial. Essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Quando é um civil que mata um policial, a polícia vai pro bairro onde houve o assassinato e mata assim de saída uns 15, né? Vai pro bairro e mata uns 15. Eu quero saber, a polícia militar vai se vingar de quem agora que a polícia militar matou um policial militar? Fica a pergunta no ar aí pra vocês. Então, a polícia militar em São Paulo segue cometendo assassinatos todos os dias. Vai parar? Não vai parar. Sabem por quê? Porque, infelizmente, esse tipo de coisa traz voto e não é pouco voto. É muito voto. Parte enorme da sociedade brasileira apoia e gosta disso. A gente tem que acabar de vez com o mito do brasileiro bonzinho, o brasileiro cordial, o brasileiro ursinho gami, o brasileiro ursinho carinhoso. Não tem isso, gente. Não tem isso. Quando se trata de algumas questões da sociedade brasileira, milhões de brasileiros agem como animais. Quer dizer, pior que animais, né? Pior. As pessoas apoiam isso. O Tarcísio não está fazendo isso por acaso, gente. Isso aqui é propaganda eleitoral. Empilhar cadáveres em São Paulo virou propaganda eleitoral. Tarcísio está pavimentando seu futuro político. Ou para a reeleição em São Paulo, ou para a reeleição à presidência da República. Isso aqui é parte da eleição. Preparem-se, viu? Porque se o Tarcísio virar presidente, vai fazer o que o Bolsonaro estava tentando fazer, né? Botar a Polícia Rodoviária Federal para matar. Vai tocar o terror. É isso que vai acontecer. Gente, olha só. O julgamento que pode caçar o Sérgio Moro começa hoje no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. e deve durar até três sessões. Notícia publicada lá no incelnoticias.com.br. O julgamento do processo que pode gerar a cassação do senador Sérgio Moro está na pauta do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná nesta segunda-feira. A sessão do colegiado começa às 14 horas e deve se dedicar integralmente à discussão da ação judicial que mira o ex-juiz da Lava Jato. Nenhum outro processo está previsto para este dia. além do encontro de segunda foram reservados outros três dias 3 e 8 de abril no calendário da corte para tratar do assunto. Ou seja o debate começa hoje o voto do relator não foi divulgado muitas vezes ele é divulgado ou é vazado de algum modo. Sabia que relator de tribunais vaza voto também para entender o pulso da opinião pública? É. Pois é. Ah, e a justiça não deveria se contaminar pela opinião pública? Pois é, mas ela se contamina. Gente, é assim que funciona. É assim que é e é assim que vai ser e está tudo funcionando desse jeito. Eu vou ter que trocar a minha luz de lugar aqui. Vocês me dão licença porque o programa em hotel é desse jeito mesmo. Pronto, está trocado. Está colocado aqui. Tudo bem. Mas nesse caso o voto não vazou, né? Entre aspas. Dizem que nem mesmo os colegas de tribunal tiveram acesso ao voto, né? Não dá para afirmar isso 100%, né, gente? Não dá. O desembargador, o juiz, é, se conversa, tá? Então, não sabemos. Não sabemos. Mas a imagem é um pouco essa. O relator vai ler o voto a partir de hoje e aí, conforme o tempo for passando, teremos os votos dos demais desembargadores, tá? Todos eles precisam votar. Se a coisa não terminar hoje, no dia 3 de abril, portanto, conhecido também como depois de amanhã, teremos outra sessão. E se não terminar ainda no dia 3 de abril, aí sim, uma última sessão marcada para o dia 8 de abril. Portanto, na semana que vem. Qual é o grande problema do Sérgio Moro? Ele está sendo acusado no Tribunal Regional Eleitoral de ter feito a sua pré-campanha para a presidência da República como se fosse uma extensão da sua campanha para o Senado. Esse é o entendimento de quem entrou com a ação contra o Moro, que é o PT e o PL, sim, o partido do Bolsonaro e o PT estão unidos nessa ação e ele não poderia ter feito isso porque as campanhas no Brasil elas têm um teto de gastos. Por que tem um teto de gastos? Porque você não pode gastar mais que o coleguinha, senão a eleição, a campanha fica desproporcional, favorável a quem tem dinheiro. Tem um pouco de hipocrisia nisso porque campanha no Brasil é feita para quem tem dinheiro, ponto. Tem um teto de campanha, mas no Paraná a pessoa pode gastar 4, 5 milhões de reais para se eleger senador. Então é um teto que o Zé Dascove não vai virar senador porque o voto no Brasil tem um custo. Então já está errado o negócio, mas tem para que um candidato que seja muito rico ou tem apoiadores muito ricos não possa gastar 20 milhões enquanto o outro gasta 4. Evidentemente o que gastou 20 vai ser eleito e é evidentemente mesmo, tá gente? Salvo raríssimas exceções, quem gasta mais na campanha se elege ou quanto mais você gasta mais votos você faz. Esse é o cálculo. A gente, claro, vai acompanhar por aqui o julgamento e traremos em primeira mão. Cabe recurso? Cabe recurso. Caso o muro seja cassado no Tribunal Regional Litoral do Paraná ele pode recorrer ao TSE. Pelo entendimento inicial eu não vou nem apostar aqui porque a gente sabe como é que são essas coisas, né? Aí os caras mudam lá, é outra coisa, já não é mais isso, enfim. O muro segue senador mesmo depois de cassado pelo TRE porque ele tem um recurso no TSE. Depois ele vai para o TSE. Se ele for cassado no TSE ele sai do Senado imediatamente. pode recorrer ao STF mas enquanto recorre está fora do Senado. Então eu espero que comece hoje a queda política do Sérgio Moro porque a queda moral a queda ética a gente já viu a gente já viu a queda no STF também agora esperamos a queda política a queda cognitiva não conseguimos assistir porque eu acho que já nasceu já nasceu quedado. saída de Moraes do TSE da esperança a Moro para reverter a eventual punição traz aqui a Carolina Brígido porque claro ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e o Alexandre de Moraes não é mais o presidente da corte então tem aí uma expectativa de que a coisa seja um pouco mais tranquila porque a partir de junho quem assume a corte da nossa corte eleitoral sempre é um rodízio entre ministros do Supremo é a Carmen Lúcia né então há uma certa expectativa aí do Sérgio Moro que a Carmen Lúcia pode dar uma refrescada lembrando que não depende só dela isso vai à votação lá no tribunal também governo Lula produz parecer que embasa possível vinda de Putin ao Brasil para o G20 o governo Lula produzir um parecer com a argumentação jurídica que embasa eventual vinda ao Brasil do presidente da Rússia Vladimir Putin mesmo ele sendo alvo de um mandato internacional de prisão o documento foi submetido em novembro do ano passado à Comissão de Direito Internacional da ONU o órgão atualmente trabalha para a elaboração de uma nova normativa sobre imunidade de jurisdição a chefes de Estado o status que também pode ser conferido a outras altas autoridades garante que esses líderes não sejam processados ou atingidos por ações judiciais vigentes nos países que os receberem em visitas internacionais o governo brasileiro não cita diretamente Putin no texto mas faz referência a um cenário que se encaixa na situação do atual líder russo ele é alvo de um mandato de prisão expedido pelo TPI que é o Tribunal Penal Internacional acusado de ter permitido que ocorressem crimes de guerra no conflito com a Ucrânia entre a Rússia e a Ucrânia Netanyahu nada Netanyahu tudo normal só para saber não estou nem defendendo Putin só para saber aqui tem uma diferençazinha aí mesmo que a ordem de prisão não seja executada ela tem o potencial claro no mínimo de criar constrangimento diplomático para o Brasil e para a Rússia em plena cúpula do G20 o encontro que acontece no Rio de Janeiro em novembro desse ano no qual claro o Putin é um dos líderes mais esperados porque é um dos líderes de um dos países mais importantes do G20 olha eu não vou nem entrar no mérito de se isso aqui está certo ou está errado eu sou da opinião que o país tem que fazer negócios e ter conversas com todo mundo sou nessa opinião tem gente que acha que não o Brasil não pode falar com o ditadono então o Lula foi para a Arábia Saudita e foi recebido pelo Chico Picadinho o Mohamed Bin Al-Salman que mandou esquartejar um jornalista na embaixada do seu país na Turquia tá bom então assim ou a gente vai para o lado puritano que não pode com ninguém e aí o Brasil para de conversar com metade dos presidentes do mundo todo que tem o que tem de presidente que é uma barbaridade que comete barbaridade ou a gente tem diplomacia aberta e fala com todo mundo que é a tradição do Brasil mas isso aqui vai causar muitos problemas de imagem para o Lula podem ter certeza disso isso aqui vai ser usado pela oposição vai rodar no grupo de zap vai botar Lula recebe ditador não sei o que de novo na minha opinião tem que receber e falar com todo mundo mas no momento em que o governo tá tão ansioso que até cancelou eventos que relembrariam o golpe de 64 isso aqui é no mínimo estranho né então assim uma coisa sim outra coisa não né vocês sabem que eu sou contra o que o Lula fez de cancelar os eventos então aí pra pensar né marcha do silêncio em São Paulo lembra golpe militar e faz homenagem às vítimas caminhada teve início na antiga sede do DOI COD onde passaram 7 mil presos políticos durante a ditadura militar ato reúne Dirceu Suplicy Erundina e relembra golpe de 64 com recados a Lula e a Bolsonaro isso aqui é o mesmo ato que aconteceu em São Paulo a caminhada em São Paulo marcou 60 anos do golpe de 64 com o lema para que não se esqueça para que não continue acontecendo aqui a imagem né uma imagem bem impactante das pessoas na frente da polícia civil mas na verdade várias delegacias da polícia civil hoje pra quem não sabe a polícia civil brasileira ela absorveu boa parte do aparato de investigação clandestina da ditadura militar inclusive das pessoas inclusive teve gente que matou torturou sumiu com o corpo que depois foi pra polícia civil eventualmente algumas estão lá até hoje várias inclusive então tá aqui o ato uma foto emblemática né nesse ano em que o Brasil deveria estar falando sobre isso bastante ah mas a maior parte da população não gosta bom não gosta porque não conhece também né gente é difícil você perguntar pesquisa de opinião pública tem que ter um pouco de se mancó às vezes né você vai pra rua e pergunta para as pessoas você prefere queijo camembert ou queijo prato a pessoa fala prato tá mas já comeu queijo camembert nunca ah então prefere prato claro por quê porque não conhece o outro queijo bom poderia continuar preferindo o prato se conhecesse o outro mas pelo menos primeiro precisa conhecer tem pesquisa de opinião pública que é um absurdo porque vai pra rua perguntar coisa a gente quer obviamente as pessoas não sabem qual é o número de pessoas no Brasil hoje que tem plena consciência do que foi a ditadura militar brasileira eu imagino que seja baixíssimo molecada de 15 anos 16 18 nem vão muito 20 anos molecão de 20 anos no Brasil hoje tem noção do que foi ditadura militar então as pessoas meio que não querem falar porque pra elas falar de ditadura militar a pessoa que é mais nova hoje é que nem falar do Dom Pedro entendeu da Lei Áurea do não sei o que sabe aquela coisa chata da história porque as pessoas não foram ensinadas sobre a importância disso o Zé Dirceu deu uma declaração enquanto as forças armadas brasileiras não se submeterem ao poder civil significa que o currículo das escolas militares precisa mudar muito bem a matéria está lá na Folha de São Paulo verniz jurídico aproxima a trama de Bolsonaro do golpe de 64 olha aqui a importância de falar de 64 isso aqui é a matéria da Folha de hoje uma matéria bem interessante e ela é interessante também porque atenção isso aqui é parte muito importante da defesa do Bolsonaro que a gente vai ver nos próximos tempos eu já vou falar pra vocês o que a defesa vai falar artigos incisos considerando as menções à constituição e o uso de termos como legalidade e Estado de Direito a linguagem jurídica das minutas de decreto encontradas na investigação que mira a trama golpista do Bolsonaro trouxe semelhanças com os argumentos legais usados para justificar o golpe militar de 64 o desfecho como você sabe é diferente lá em 64 deu certo e agora não deu mas em ambos os casos usou-se uma estratégia comum avaliam estudiosos do período a tentativa de dar aparência de legalidade a uma quebra de ordem constitucional de novo documentário que a gente exibiu ontem quem quiser assistir despertcl.com.br vai lá assiste fala muito bem disso como principalmente os Estados Unidos planejaram até isso olha quando acontecer o que tem que acontecer primeiro tem que ter um Estado da nação se colocando contra o Presidente da República e aí teve lá Minas Gerais se coloca contra a Presidência da República depois tem que ter lá um aval do Supremo Tribunal Federal teve aval do Supremo Tribunal Federal para não parecer golpe não podem os militares assumirem tem que assumir o Presidente da Câmara dos Deputados foi lá o Ranieri Masili assumiu a Presidência da República veja se não parece uma coisa que não parece um golpe não é veja se não é uma coisa que não parece um golpe o Jango que era o Presidente do Brasil estava no Brasil ainda na fazenda dele no Rio Grande do Sul quando os militares e o Congresso declararam vacância do cargo de Presidência da República mentindo que o Jango estava no Uruguai não estava então veja se não parece tudo é como aconteceu com a Dilma muito liberalzinho de Twitter liberalzinho da imprensa não, não foi golpe porque seguiu os ritos constitucionais 64 também seguiu os ritos constitucionais da época seguiu sabiam que seguiu declararam que o Presidente não estava mais no cargo isso aí era previsto na Constituição e impostaram o Presidente da Câmara era previsto na Constituição tudo certo mantiveram o Congresso aberto só depois foram caçar deputados parlamentares só depois então a defesa do Bolsonaro ela vai por essa mesma linha sabia gente vai por essa mesma linha que é dar um um verniz de legalidade para uma tentativa de golpe então assim a minuta golpista ela existiu existiu mas por que que ela existiu ora porque nós estávamos fazendo consultas consultas dentro das quatro linhas para os poderes instituídos mas você fez uma reunião com os militares e leu a minuta claro eu estava consultando os militares se aquilo seria uma coisa legal a ser feita mas como chegamos à conclusão que não seria ou não precisaria então não fizemos a defesa do Bolsonaro ela vai nessa linha percebem como é muito parecido com 64 e como é importante falar de 64 né ministros de Lula repudiam ditadura nos anos 60 do golpe nos 60 anos do golpe mesmo com veto do presidente ao menos sete ministros do governo Lula usaram seus perfis pessoais para repudiar a ditadura militar o baixo número de manifestações de ministros o governo tem 38 pastas se alinha com a postura adotada pelo presidente Lula o petista esperava que tanto militares da ativa como seus auxiliares civis deixassem de falar do golpe militar para não acirrar ainda mais os ânimos entre governo e forças armadas sob pressão de apoiadores o presidente desautorizou ações do governo que relembram a data para evitar atritos com as forças armadas o ministro dos direitos humanos Silvio Almeida era um dos principais defensores de que houvesse eventos públicos aliás o ano do Silvio Almeida seria isso a pasta havia programado um ato para 1º de abril mas a pedido de Lula cancelou o evento o Silvio publicou ontem no Twitter porque a ditadura nunca mais publicou lá um libelo como se diz explicando porque ditadura nunca mais escreveu ele é preciso ter ódio e nojo da ditadura que é o clássico do Ulisses Guimarães um discurso clássico ódio e nojo da ditadura militar o Camilo Santana também se manifestou o Jorge Messias da AGU também se manifestou quem mais o Paulo Teixeira ministro do desenvolvimento agrário se manifestou também o Paulo Pimenta também o chefe da SECOM se manifestou a Cida Gonçalves também ministra das mulheres se manifestou a Sônia Guajajara ministra dos povos indígenas também se manifestou ou seja o Lula na verdade vetou os eventos né mas aparentemente não vetou que os ministros se manifestassem eu não posso imaginar que alguns desses nomes que eu acabei de ler falariam qualquer coisa sem saber que isso não daria problema tá então não é um enfrentamento ao Lula nesse caso Dilma Rousseff sobre 64 manter a memória é crucial para golpe não se repetir a Dilma postou lá no Twitter também sobre o golpe de 64 né qualquer comparação entre ditadura militar e democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira eu tinha 19 anos escreveu a Dilma fiquei 3 anos na cadeia e fui barbaramente torturada qualquer pessoa que ousa dizer a verdade para interrogadores compromete a vida de seus iguais entrega pessoas para serem mortas eu me orgulho muito de ter mentido na verdade isso aqui é o discurso da Dilma em não perdão isso aqui é o depoimento da Dilma em 2008 tá gente o que a Dilma falou no Twitter ontem tá mais abaixo aqui ó manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que aconteceu há 60 anos no Brasil é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita como ocorreu recentemente em 8 de janeiro de 2023 é sobre isso né lá no iclnoticias.com.br uma matéria bem forte bem impactante vítimas da tortura relembram violência covarde sofrida na ditadura militar e aqui tem vários depoimentos bem contundentes né pra gente lembrar né gente eu sei que muitas vezes aqui ó tem bastante gente falando né a matéria tá bem extensa eu sei que muitas vezes quem é que assina a matéria aqui a entrevista conseguida o Chico Alves né e publicada originalmente no UOL e republicada aqui no ICL é eu sei que muitas vezes até dentro da própria esquerda né cansa um pouco a história vamos lá falar de 64 de novo vamos lá relembrar o DOPS o DOI COD não sei o que mas gente isso é assim cabe a nós também que conhecemos a história que a gente traga a história pro presente é o que falou a Dilma ali é o que tem falado muita gente inclusive a gente aqui no ICL trazer a história para o presente 64 não acabou isso é importante ficar claro a gente está falando de 60 anos de um golpe militar que na verdade tem mais de 60 anos porque o golpe era para 161 e que na verdade tem mais de 60 anos porque o suicídio do Getúlio Vargas tem a ver com o golpe de 64 vocês sabiam disso? estudar a história para saber disso o suicídio do Vargas tem a ver com o golpe de 64 o golpe de 64 era para ter acontecido na era Vargas não aconteceu porque o Vargas se matou o suicídio do Vargas empurou o golpe para frente muitos dos golpistas de 64 estavam lá tentando dar o golpe para o Vargas muitos deles um deles aliás que é o Olimpio Mourão que é o cara que colocou os tanques nas ruas efetivamente saindo de Minas Gerais indo para o Rio de Janeiro o Olimpio Mourão participou do plano Cohen que foi aquele aquele plano de uma tomada de poder pelos comunistas no Brasil para uma ditadura comunista que foi criado dentro do exército brasileiro falso uma fake news mais uma fake news em relação à esquerda comunistas e tal o Olimpio Mourão participou daquilo gente participou daquilo suicídio do Vargas 61 64 quer dizer será que tem gente que não percebe que isso não acabou que o 8 de janeiro é filho desse processo histórico isso é tudo um processo histórico que está em processo que não acabou e que não vai acabar enquanto a gente não tomar as contas com as forças armadas de várias maneiras a primeira delas punir criminalmente os torturadores e assassinos da ditadura nunca foi feito a Argentina puniu 1.181 até hoje o Brasil não puniu nenhum nenhum zero o máximo que teve na justiça brasileira foi reconhecimento de que esses caras praticaram tortura e assassinatos mas eles não foram presos não foram punidos são assassinos que ficaram soltos muitos deles até o fim da vida alguns deles ainda vivos então 64 está em 2024 gente a gente está vivendo esse processo histórico ainda reformar o currículo das forças armadas ensinar a importância da democracia para os cadetes e para os militares que entram lá na mão não sei aonde ensinar que exército não é poder moderador de porcaria nenhuma ensinar que exército é submetido ao poder civil uma série de coisas acabar com a casta do exército eu não gosto muito de usar essa palavra porque o Millet usa acabar com a casta do exército vocês sabiam que 80% do do orçamento do Ministério da Defesa do ano passado foi usado para salários e pensões no exército 80% então o exército serve para que exatamente se é para ser parte da fronteira tecnológica ajudar a desenvolver tecnologia você não gasta 80% com salário e pensão correto porque os outros 20% estão sendo usados para sustentar a máquina e para desenvolver tecnologia mesmo é quase zero tudo isso é passível de uma reforma de uma discussão pensão para filha militar sabiam que tem filha de militar que não casa a vida inteira de propósito para continuar recebendo pensão porque filhas mulheres de militares recebem pensão até o final da vida enquanto elas forem solteiras então a pessoa vai lá ela casa casa tem filho vai morar junto fica 40 anos casado mas não casa no papel para continuar recebendo pensão tudo isso é uma discussão em aberto que já vimos no governo Lula não será feito ponto final tem gente que não gosta que eu fale gente eu estou falando a real o que está acontecendo eu não estou criando uma realidade eu estou dizendo que para além de tudo eu não gosto do que está acontecendo mas eu estou dizendo para vocês o que está acontecendo ou tudo isso que eu falei aqui não é importante para a gente reposicionar as forças armadas já que o Brasil quer ter um exército precisa ter um exército não sei mas quer ter um exército a gente reposicionar os militares acabar com essa panelinha com a mamata com a casta com não prestar conta para ninguém acabar com tudo isso modificar os currículos nas escolas militares modificar a própria noção do que é entrar para o exército hoje que se você entra como recruta como soldado não estou falando dos filhos dos oficiais que todos vão para a mãe e é casta mesmo o bisavô na guerra do Paraguai o avô foi não sei para onde a gente sabe como é mas acabar com o processo que no fim das contas é uma máquina de bullying financiada pelo Estado né o treinamento de soldado é uma máquina de bullying o cara não está preparado lá para cuidar de alta tecnologia militar para fazer pesquisa dentro da área militar que depois pode ser usado pela sociedade não é uma máquina de bullying a gente está pagando para que a gente gasta dinheiro com isso para que exatamente nada disso será discutido no governo Lula esqueçam esqueçam tá bom quem gosta gosta quem não gosta não gosta eu não gosto tem muita gente no chat que fica assim em pânico quando eu falo isso é o que está acontecendo é a real do mundo hoje no Brasil tá bom estrutura de milícia foi montada na ditadura diz o maior pesquisador do tema uma entrevista muito 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 boa feita pela Heloisa Vilela e pelo Chico Alves com o sociólogo José Cláudio Souza Alves professor da UFRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pesquisador que pesquisa as milícias brasileiras e é um cara que fala pouco da poucas entrevistas então leiam isso para entender como a origem das milícias também está na origem do exército brasileiro vejam aqui a importância de falar de 64 né aquilo tudo chega em Marielle Franco tá gente então não é assim uma hipérbole quando a gente fala está acontecendo ainda faz parte ainda do que acontece no Brasil hoje não é na prática é o que acontece no Brasil até hoje olha um voto importantíssimo do Flávio Dino e outros virão isso aqui sim isso aqui é histórico o STF fazendo história nessa votação três votos a zero por enquanto sobre o famigerado artigo 142 da constituição o tal do poder moderador o Dino votou na sexta-feira deixa eu ver se foi na sexta porque a votação está em aberto 31 foi ontem a votação está em aberto no plenário virtual a ação que discute se o artigo 142 da constituição dão as forças armadas o tal poder moderador isso foi usado muito pelos bolsonaristas de novo olha aqui o verniz legal do golpe olha aqui como 64 repete olha aqui como 2024 repete 64 cadê o verniz legal do golpe não é golpe é intervenção militar constitucional esse era o termo usado pelos bolsonaristas nas manifestações intervenção militar constitucional baseado no que no artigo 142 da constituição segundo eles uma leitura torta que diz que as forças armadas são o poder moderador da nação então assim quando o milico acha que a coisa está meio bagunçada ele vai lá e não parou parou sai o presidente derruba o presidente caça um 100 deputados aí afasta os oito ministros supremos vamos reorganizar a casa beleza agora vamos embora esse é o entendimento do poder moderador agora está em votação no supremo né e o Dino fez um voto muito forte lembrou aliás o Ulisses Guimarães então está 3 a 0 na ação que trata dos limites constitucionais das forças armadas já votaram o Fux que é o presidente da corte e o Barroso o Fux e o Barroso que é o presidente da corte que foram acompanhados pelo Dino portanto o STF está aí correndo para dar limites que são óbvios né mas esse artigo 142 é mal escrito para caramba também vou contar para vocês né o Carlos Aratini que é deputado federal tem um projeto de lei para mudar a redação desse artigo como eu acho que isso não passa nessa legislatura porque a Câmara é de direita e de extrema direita ninguém vai querer debater isso porque isso aí ia causar um caos entre os bolsonaristas o STF deve dar a chancela da interpretação de como deve ser lido esse artigo 142 voto super importante essa votação deve acabar no final dessa semana deixa eu ver se tem a data aqui para ver até quando que vai a votação porque assim que terminar eu vou trazer para vocês até o dia 8 de abril tá começou sexta e termina dia 8 de abril mas ao longo da semana a gente deve ter maioria formada já muito 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 importante essa votação no STF olha só gente tá começando o ICL Notícias primeira edição o desperta tá acabando mas é o seguinte no dia 7 de abril portanto no próximo domingo a gente vai fazer mais um super evento do ICL você não pode ficar de fora dessa parada tá então é o seguinte simplesmente o um dos maiores uma das maiores personalidades do mundo que desvendou de fato o comportamento humano autor de um best-seller um livraço o Elliot Aronson né autor de um livraço conhecido como o maior psicólogo dos Estados Unidos tem 92 anos o Elliot Aronson 92 anos para entender o que é dissonância cognitiva porque que as pessoas se unem em seitas como virou o Bolsonaro virou uma seita né gente uma seita as pessoas vão ver o Bolsonaro elas ficam levantando a mão assim como se fosse a Madre Tereza de Calcutá como se fosse um homem santo né virou uma seita virou um negócio assim arrebentou a cognição das pessoas que estão enfiadas nesse negócio a pessoa daqui uns anos ela vai sair desse negócio ela vai olhar para trás e sentir vergonha do que estava fazendo mas hoje ela está enfiada mergulhada nessa porcaria como que a gente entende isso o cara para explicar esse negócio é o Elliot Aronson ele vai estar com a gente no ICL uma aula exclusiva ao vivo e grátis e para se inscrever tudo o que você precisa fazer é ir para o despertaicl.com.br é isso galera está valendo o meu link lá despertaicl.com.br vamos botar aqui despertaicl.com.br desperta vamos checar icl.com.br vai clicar e vai se inscrever é de graça está lá está certinho então pega o link nos comentários despertaicl.com.br digita seu e-mail e clica em garantir a sua vaga vocês serão avisados por e-mail a aula é aberta gratuita exclusiva para o Brasil mais um super evento o último evento do ICL a gente teve 30 mil pessoas acompanhando ao vivo 30 mil pessoas num domingo de noite vendo aula gente é um negócio que não existe né então coloca seu e-mail e não sei se vai ter reprise geralmente não tem depois não adianta vir na segunda-feira dia 8 que ai demore não tem reprise porque que não passou porque não vai ter cara tá bom não vai ter então não perca despertaicl.com.br é isso nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã está começando agora o ICL Notícias primeira edição e eu daqui a pouquinho estou lá no N1 também tá bom às 9, 9 e meia mais ou menos por aí 9 horas 9 horas eu estou lá com os colegas para fazer mais uma participação beleza tchau gente valeu você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva por exemplo já deve ter ouvido falar de psicologia social vários termos que você ouve falar eles não surgiram do nada eles foram criados e o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo em todo o planeta poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson que escreveu esse livro O Animal Social Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos é como se fosse um Freud que está vivo aqui entre nós com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e no dia 7 de abril um domingo às 8 horas da noite participar gratuitamente com a gente se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder esse encontro no Em Detalhes dessa segunda-feira a gente conversa com o Frei Beto que é frade dominicano e também teve uma atuação muito forte e importante durante o período da ditadura militar e tem até hoje atuando em prol dos direitos humanos ele ficou 4 anos preso e traz as informações sobre esse período sobre as cartas que ele escreveu e também como ele está enxergando os atos do governo federal e do presidente Lula a respeito dos 60 anos do golpe é hoje a partir das 10h30 da manhã depois do ICL Notícias primeira edição vem e até a próxima Obrigado.